Monsuaba começa a ter a tão sonhada obra Secretário Alain, é importante a comunidade de Monsuaba observar o início dessa obra e ter um pouquinho de paciência porque a obra traz transtorno Exatamente, ela é fruto de um TAC entre a Petrobras e o município e na qual foram destinados 14 milhões de reais sendo 10 milhões de reais para o saneamento e 4 milhões de reais para a recuperação da estrada O município aportou mais de um milhão de reais além desses 4 milhões, a obra de 5 milhões e 100 e as obras iniciaram de fato e ela contempla toda a recuperação da estrada Ponta Leste desde o terminal até a Rio Santos onde vai ser refeito todo o asfalto o sistema de renais vai ser todo refeito, revisado e vai fazer toda a sinalização viária colocação de LED do começo ao fim então assim, realmente a gente vai ter uma estrada bastante reurbanizada e em condições de atender aquela população que transita ali que não é pouca, tem muito movimento de ônibus, de turistas então o que precisa realmente ter essa sensibilidade com mais facilidade Nesse sentido, secretário, a comunidade pede para que seja garantida a calçada para pedestre e, se possível, a ciclofaixa uma vez que as pessoas ali da região utilizam muita bicicleta para acessar o bairro de Jacuecanga Nesse projeto, esse segmento vai ser contemplado? É, ali é uma situação muito difícil a estrada é muito estreita você já tem casas construídas, encosta de um lado da estrada então assim, não cabe uma ciclovia mais calçada então assim, nos pontos que tiverem condições nós vamos fazer os recursos até para facilitar o encontro de carros maiores e assim, mas não dá infelizmente não dá para construir uma ciclovia ao longo da via até porque senão eles diziam circular e meio a pista, até colocando em risco então assim, realmente não cabe mas os pontos que for possível a gente vai fazer a calçada vai fazer a ciclovia se der um trecho maior fazer alguns segmentos mas infelizmente ao longo não dá para ser feito Secretário, com relação ao saneamento principalmente a vila da Monsuaba essa é uma obra de maior impacto que está afeta ao serviço autônomo de água e esgoto Exatamente, esse projeto já está sendo desenvolvido lá pelo SAI e o projeto já está bastante avançado acredito que a licitação seja lançada nos próximos dias e é um projeto bastante audacioso bem grande na qual vai ser tratado 100% do esgoto da Monsuaba e isso vai dar, facilitará o processo de despoluição da praia da Monsuaba e podendo até se tornar balneável como foi o caso aqui da Praia do Bonfim então é um projeto bem grande bem audacioso na qual o objetivo é único é dar condições de utilização da praia tornar aquilo balneável Dentro do cronograma do governo angrense quando a população, enfim, vai poder usar a praia usar a estrada da Ponta Leste com tranquilidade, sem problema de obras e outros contratempos em relação à estrada da Ponta Leste ela está previsto para cinco meses então a gente está iniciando essa semana então cinco meses a gente vai ter a estrada totalmente reumanizada em relação ao saneamento é uma obra que não depende de ser contratada pode sofrer algumas intempéries ainda em função do processo de licitação que é bastante complicado mas assim, uma vez a obra concluída a gente também precisa da relação da natureza a natureza que vai, uma vez o esgoto tratado sendo lançado já com tratamento no mar a própria natureza vai se regenerar então precisa de um tempo mínimo as correntes precisam estar favoráveis então assim, eu acredito que em um curto espaço de tempo isso já esteja equacionado então assim, eu vou pegar o nosso site o nosso site é muito legal tudo que eu acho isso já está recebido então assim, eu acho que nós estamos aqui o nosso site é o site é o site é o site Obrigado.